Vou falar com meu amigo Diogo Hipólito. Meu irmão, tô tão feliz de ter você aqui. Obrigado pela presença. Você é um cara incrível. Eu sou teu fã, você sabe disso. Desde sempre, um grande admirador do teu trabalho, do teu jeito, do teu carinho com as pessoas, sempre. Esse cara é sempre muito carinhoso com todo mundo. E ele sempre faz, além do trabalho dele que é muito especial, ele é muito gentil sempre com todos. Eu já vi, eu já vi, eu sou testemunha disso. Ele é super gentil. Ele veste a camisa do nosso país com humildade, com responsabilidade e fez isso muitas vezes na sua vida. Obrigado, que alegria ter você aqui. Meu irmãozão, a gente tem o vídeo que você postou pra gente começar esse nosso bate-papo aqui. Cadê? Vamos ver. Cadê o vídeo aqui? Deixa eu ver. Um vídeo muito legal que você fala sobre nunca desistir. Deixa eu ver se eu for. Começar. A operação sobre, e eu li o teu depoimento no UOL e você falou tanto sobre tua batalha, sobre tudo. É tão legal a gente mostrar. Gente, vamos lá. Vamos lá. Você tá te聞ando, não sei. Eu só estou numbers caindo aqui. Não deixa eu ver. Nesse vídeo tem depoimentos, tem frases tuas, Diego? Esse não tem, não. Só, na realidade, mostrando eu caindo nas primeiras Olimpíadas de bunda, na segunda de cara e na terceira cena medalhista. Ou seja, mostrando a tua história de nunca desistir. Aí ele tem os depoimentos escritos ali do que eu falei momentaneamente, na época, as coisas que aconteceram. Então, um vídeo meio que explicando. Essa tua batalha aí em direção à medalha olímpica. Sim. Que coisa linda, cara. Que coisa linda, meu irmão. Muito legal, muito legal. No Brasil, a molecada, os meninos que sonham em ter um futuro no esporte, o primeiro olhar, em geral, é para o futebol. Então, você escolheu a ginástica. Como foi isso? De que maneira isso aconteceu, no teu caso? E, especialmente, de que maneira isso foi visto? Por família, por amigos, pela galera da escola? Como é que foi, cara? Então, eu comecei a ginástica com sete anos de idade. Foi por influência da minha irmã. Comecei, por mais que todo mundo ache que eu sou carioca, eu sou de Santo André. Sou da ABC. Na minha terra, como eu. Nasci em Santo André e eu comecei no SESI de Santo André. Que era ótimo. Que era por influência da minha irmã. Minha irmã já fazia lá. Que passou a vela gato. Já tinha uns quatro anos. Já tinha exatamente quatro anos. E eu comecei por influência dela. Não era um esporte muito conhecido, feito por homens. Mas eu tinha muita aptidão já para a ginástica desde muito criança. Porque mesmo antes de entrar na ginástica, eu já sabia fazer mortal de costas. Então, isso não é comum. Por mais que metade da população quisesse ser jogador de futebol, eu mega admiro vários jogadores e tal. Acho que é uma luta também muito grande. Mas o futebol, na realidade, no nosso país é um comércio. Não é lidado só como uma profissão. E a partir disso, óbvio, que tiveram inúmeras barreiras. A primeira barreira, eu acredito que tenha sido a barreira financeira. Porque com oito anos de idade, a minha família toda foi para o Rio de Janeiro. Porque minha irmã estava sendo contratada pelo Flamengo. E nessa época, houve uma proposta de emprego para o meu pai. É para a gente ir, para a nossa família toda ir ao Rio de Janeiro. E não houve esse emprego quando a gente foi para o Rio. E chegaram lá e ele ficou sem esse emprego. Ficou sem esse emprego. Então, você imagina, ele trabalhou durante muito tempo. Ele trabalhava fazendo pneus. Quando foi para o Rio de Janeiro, meu pai ficou oito anos desempregado. Vivendo meio que de bico. E o Flamengo ficava meses sem pagar a minha irmã. Tipo, seis, sete meses sem pagar a Dani. Então, o que acontece? A gente vivia uma situação muito precária. Uma vida muito precária. De não ter coisas básicas mesmo. A gente ficava seis meses sem energia. Seis meses sem o mínimo de dignidade. Então, é porque muitas vezes quando as pessoas veem a pobreza, elas não têm noção da miséria. Miséria é não ter o que comer. E a gente passou por isso. Então, era muito humilhante o que a gente passava. Nesse decorrer todo, eu também ajudei meu pai a trabalhar nas ruas como vendedor ambulante. A minha irmã, nessa época, era a grande esperança da família. Então, ela acabava indo para a casa da Georgette Fidor. Ela tinha um quarto na casa da Georgette, que foi quem ajudou a gente. A Georgette, por mais que ela trouxe a gente, levou a gente para o Rio de Janeiro. Mas ela não era responsável, na realidade, pelos erros do Flamengo e tal, de não ter conseguido emprego. Então, a gente conseguiu, com muita perseverança da família, passar por todos esses obstáculos. E eu acho que atualmente estão deixando essa manchete da questão da minha própria sexualidade muito estampada. Mas eu já era assumido comigo mesmo. Isso daí não era um problema comigo. Só que, em entrevista para o UOL, não foi algo que era programado. Eles me perguntaram sobre a minha sexualidade. E eu simplesmente falei sobre isso. Na minha infância, sim, foi um grande problema. Eu acho que a gente vive um mundo ainda muito preconceituoso, com muitas situações. Com religião, com sexualidade, com raças. E a gente tem um mundo muito desigual. Isso não acontece só no nosso país. Mas eu acho que nós, formadores de opinião, a gente precisa mostrar as nossas histórias, de tudo que a gente passou, para mostrar para as pessoas que, muitas vezes, elas têm que superar aquilo que elas têm diariamente, para que elas sejam um campeão para a vida. O brasão que eu tenho de medalhista olímpico, para mim, simplesmente se tornou algo importante para que as pessoas me escutassem. Mas não é a minha maior virtude. Ser campeão na vida, ter um respaldo financeiro melhor atualmente, para mim, de nada vale. Eu vim ao mundo sem trazer nada. E vou sair do mundo também sem levar nada. Então, as palavras são o que ficam. Se a gente não conseguir ter o mínimo de igualdade e menos preconceitos, dos gays com os próprios gays, dos héteros com os próprios héteros, dos héteros com os gays, dos gays com os héteros, eu acho que isso, na realidade, a gente, na realidade, tem que olhar o ser humano com um pouco mais de amor. É isso, cara. Que palavra é essa? Exatamente. A gente que ama muito animal, a gente vê como os animais são com a gente. Tem fidelidade. O animal é realmente fiel. O ser humano que é ímpio, que faz todas as coisas erradas. Eu não me tiro disso tudo. Só que eu acredito que a gente precisa deixar essas coisas à vista. Ontem, saiu uma matéria muito incrível minha, que eu achei muito incrível, que a partir do momento que a matéria é incrível, para mim, por estar sendo exposto coisas que são importantes, para que as pessoas saiam de depressão, tem um caminho, na realidade, que muitas vezes é sem volta e se espelhem em uma pessoa que muitas vezes... Que deu a volta por cima. Que deu a volta por cima como pessoa, como... Que aquilo seja um exemplo. Só que... E o que chamou a atenção nessa matéria, que você falou que é uma mensagem importante? O que você curtiu? Eu vejo pelas pessoas que procuram, né? Mas a gente tem que lembrar, acima de tudo, que é o que eu estou tentando mostrar, que todas essas histórias que estão acontecendo com o Diego, de abuso psicológico na infância, a questão da minha sexualidade, a questão de todas as dificuldades, isso ficaram no passado. Hoje em dia, a ginástica amadureceu demais isso. A gente teve um centro de treinamento, um treino, quando é ao vivo dá para falar tudo, porque... Posso te falar? Aqui, velho, além da gente ser amigo e a gente se conhecer e se respeitar demais, o nosso objetivo é esse. Você está aqui porque eu achei que você fez muito importante, cara. Você abriu o coração ali. Por isso que eu falei para você. Então vamos lá, porque a gente tem que contar para as pessoas. Ajuda muita gente. Você viu, só rapidamente te interromper, você viu o exemplo do Ivanido, uma coisa simples. Um senhor caiu num golpe, ele divide a história com as pessoas e outras pessoas se identificam. Então a gente tem que ajudar as pessoas com exemplo. Sim. Fala. E o que eu acho só importante é porque quando existe a mídia negativa, ela é muito mais vendível. A construtiva é muito pouco vendível. E apesar de todas essas situações terem acontecido, o Diego se tornou um vencedor na vida e a ginástica me favoreceu demais a isso. A gente tem que lembrar que nós temos atualmente, durante mais de uma década, um patrocinador na ginástica que se chama Caixa Econômica Federal... Presta atenção, gente. ...que apoiou em qualquer situação, em todas as situações, e continua ainda apoiando para que essas situações não voltem a acontecer. Hoje eu não estou no treino da seleção, porque eu tive um edema ósseo no meu pé recentemente, então eu não podia ir ao treino da seleção. Mas o que eu queria é que fosse muito claro, porque essas coisas muitas vezes fazem destruir as confederações, aquilo que ainda há de certo. A nossa confederação de ginástica é uma das raras confederações que tem organização. Existiram fatores negativos no passado que precisavam ser expostos para que não acontecessem mais. Você está falando super sobre a questão do patrocínio, né, Diego? Para a gente não vilanizar todos os patrocinadores e não achar que todo patrocínio está... Porque é do governo, porque muita gente fica com essa história, que nem a história da Lei Rouanet, achando que tudo que sai de lá é ruim. Ao contrário, muito pelo contrário. Então a gente tem que saber que tem patrocínios que estão sendo muito bem direcionados e a gente tem que falar bem disso. Não, eu nem vejo só pela questão, Zucca, de como eles estão sendo vistos ou não. Eu vejo a caixa, em geral, que eu considero parte da minha família, que são mais de uma década de patrocínio, a confederação, eles fizeram parte da minha medalha olímpica. Então, essas histórias, ninguém sabia, ninguém pode olhar para a cara de uma pessoa e falar, olha, essa pessoa é um estuprador. E a gente vê, eu tenho que exaltar bastante isso, é que a confederação vem trabalhando demais com palestras, com informações sobre isso tudo. Porque antes isso existia um desconhecimento muito grande por parte de algumas pessoas. Porque a gente não pode, na vida, colocar todo mundo dentro de um saco e falar que todo mundo faz a mesma coisa. Tá certo, tá certo. Cada um tem uma opinião. Eu só acho que quando as pessoas me perguntam, tudo relacionado à minha vida, eu não posso deixar de expor e falar, sendo que eu passei por tudo que passei, eu posso ajudar outras pessoas a não passarem por isso. A crítica, ela vai acontecer de qualquer maneira. Você fazendo certo ou você fazendo errado, você é sempre criticado no nosso país. Mas eu acredito que as minhas palavras, elas podem fazer terem mais motivadores de pessoas no mundo. Claro que sim. Porque não é porque você não condiz com os conceitos da outra pessoa que você não pode ser uma boa pessoa. Eu acho que... Eu vejo por um cenário na vida. cem pessoas que estão falando que o errado é certo. O errado continua sendo errado. Só que a gente tem que tentar se colocar um pouco no lugar do próximo, que é algo que está sendo muito difícil no nosso país, por uma mudança, por intransigência, por muitas colocações de uma maneira de imposição. Então, a gente precisa mudar muitas leis no nosso país, porque as leis são escritas por pessoas. E muitas vezes, o correto nem sempre é julgado da maneira correta. Isso. E às vezes nem está na lei o que deveria estar. Se a gente pudesse dar um recado, meu irmão, para todo mundo, antes da gente terminar, eu queria muito, porque você abriu o coração. E você citou aqui, você falou de ter falado da sua sexualidade, porque o pessoal te perguntou, mas foi legal? Você acha que foi importante? Você ajuda outras pessoas quando você fez isso, cara? Então, eu... Além de você, que você falou que você se sentiu bem. Você sabe o que eu tenho falado? Que o pessoal... Eu acredito que todo mundo soubesse. Na minha cabeça, acho que todo mundo sabia. Só que eu nunca tinha falado. Você queria só falar. Não, não é que eu queria falar. Eu já tinha me prometido. Se algum dia, se qualquer pessoa na rua me perguntasse se eu era gay, eu iria falar. E pronto. Só que dessa vez me perguntaram em uma entrevista. Então, não é uma situação de polemizar ou questão de querer levantar a bandeira ou disso, daquilo. Eu acho que as pessoas têm opinião daquilo que elas são. E a gente não tem que impor nada a ninguém. Só que, de certa forma, foi libertador para mim, porque eu acredito que tem pessoas... Como eu vi na internet, a internet hoje em dia é um grande parâmetro. Eu recebi inúmeras mensagens de carinho de pessoas de todos os tipos de raça, de todos os tipos de pessoas diferentes, falando e apoiando. Eu acho que isso é o mais importante, mudar as pessoas, que elas sejam o que elas querem ser. Felizes. E é isso que a gente quer. Eu fiz questão de receber esse cara aqui, que, gentilmente, ele topou na hora quando eu mandei mensagem para ele. Acompanhei o programa todo aqui. A gente bateu esse papo. O programa está acabando, já estou colocando a vinheta. Deixa eu te dar um abraço aqui. Valeu, Lucas. Então, um beijo. Obrigado, querido. Você fez esse papo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado.